Olá, você ligado no Podproziar, o podcast aqui da Record Goiás. Hoje vamos falar de um personagem cabuloso, Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia. Faz dez anos exatamente que ele foi preso. E a gente está aqui com o delegado Douglas Pedrosa, que participou da investigação e da captura dele, e depois de toda a investigação que sucedeu à prisão dele. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu queria começar com uma curiosidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que seu nome verdadeiro não é Douglas Pedrosa, que Pedrosa é uma espécie de nome de guerra, que história é essa? Sim, o nome Douglas Pedrosa surgiu como uma homenagem ao meu avô, meu pai saiu de casa, eu era muito criança, e meu avô que fez às vezes de pai, e ele era Pedrosa, e eu herdei o Pedrosa da minha mãe. Ah, você não tinha Pedrosa. Daí acabou ficando Douglas Pedrosa, e hoje sou mais conhecido por esse nome do que pelo meu nome de registro. Dá um orgulho de representar o avô nessa circunstância. Sim, muito. Bacana. Vamos falar do Tiago Henrique, então. Quando é que a polícia começou a desconfiar que aquelas mortes todas que estavam assustando Goiânia naquela época, em 2014, era uma obra de um personagem só? Carlos Magno, a Força-Tarefa foi montada não para prender uma pessoa, e sim para desmistificar o suposto serial killer que vinha sendo aventado pela imprensa. Ah, tá. Então, a Secretaria de Segurança sempre batendo na tecla que não existia uma pessoa só matando, e que a gente precisava solucionar aqueles crimes que acometiam as mulheres para dar uma resposta para a imprensa e para a sociedade. Então, nessa situação, tivemos 14 equipes, cada equipe com dois procedimentos, de mulheres em princípio, para a gente solucionar esses casos, e solucionando, deixaria claro que não existia uma pessoa só matando. Por que a polícia desconfiava que não fosse só uma pessoa, fossem vários os autores? Porque é muito mais crível, é muito mais comum o homicídio singular do que um serial killer atacando uma cidade como Goiânia. A gente não tinha esse precedente, a gente não tinha passado por isso ainda. Tivemos que passar por isso para prender. A gente já viu, muitas vezes, algumas chacinas, uma pessoa ou várias pessoas invadem uma casa, mata um monte de gente. Mas uma pessoa matando em série era uma coisa inédita aqui em Goiás e em Goiânia. Até no Brasil não, mas aqui em Goiânia sim. Não era inédito, mas ainda assim não é tão convencional no Brasil como a gente vê em alguns seriados, principalmente na cultura norte-americana. Mas, assim, essa primeira fase da investigação foi para provar que não existia um serial killer. E essa foi a mais difícil. Por quê? A gente pegou cada um, dois procedimentos, cada duas equipes pegaram dois procedimentos, e trabalhamos de forma exaustiva nesses procedimentos. E o que é motivação para matar alguém para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, a gente teve que descer bastante essa valorização da vida para a gente investigar esses casos. Então, sempre, por exemplo, uma mulher tinha um marido que tinha envolvimento num furto. Outra mulher tinha envolvimento, o marido tinha uma amante. Então, a gente tinha que investigar cada linha de investigação e descartar essa linha de investigação para a gente afirmar que aquela não era a motivação do delito. E é muito mais fácil você provar a autoria de um crime do que você provar a inocência de alguém. Eu sempre falo isso. Interessante. Sim, sempre. Então, essa primeira fase foi muito desgastante. Todas as equipes trabalharam muito nessas teses. Imagina que, para cada homicídio, teve pelo menos uma dúzia de teses de pessoas que possivelmente poderiam matar. Inclusive, a nossa cultura aqui de muita violência contra a mulher, e geralmente quem pratica essa violência contra a mulher é alguém muito próximo. É da nossa cultura que, infelizmente, até é vergonhosa para a gente aqui. Então, quem estava mais próximo era mais provável como autor. Inclusive, a gente trabalhava com a possibilidade, Carlos Magno, de alguém ter aproveitado essa série de assassinatos contra mulheres para matar uma desafeta e colocar na conta. Então, essa primeira fase foi muito desgastante e demorou mais de um mês. Mais de um mês. A nossa equipe pegou o primeiro caso atribuído a esse pessoal e o último caso, atribuído até então pela imprensa, que é a Ana Lídia, a Lilian Cisse e a Ana Lídia. Falei, se tiver alguma semelhança, a gente vai ver por aqui. E foi isso que acabou culminando na possibilidade de um andado de prisão para a prisão dele, do Tiago. Quando é que ele entra no radar da polícia? Ele pessoa, o Tiago Henrique? Ele pessoa depois dele ser preso. Até então, a gente não sabia quem era o Tiago Henrique. Ah, tá. E vocês perseguiam o quê? Uma pessoa branca com determinada característica física em cima de uma moto única. A gente investigou as câmeras de vigilância e chegamos à conclusão de que a moto dele possuía uma série de acessórios que tornava essa moto única aqui em Goiânia. Deve ter dado um trabalho danado achar essa moto, achar essas características. Primeiro para achar as características, porque se as câmeras de vigilância hoje não têm uma qualidade ok, imagina 10 anos atrás. Então era difícil o acesso às imagens, o tratamento dessas imagens mais difícil ainda. E depois disso, a gente tentar transformar um monte de apanhados, de frames mal resolvidos em uma motocicleta. Mas conseguimos montar a motocicleta do rapaz. Você se lembra de que característica era, as principais? Algumas características eu me lembro, sim. A moto era preta, né? É uma CG 125 preta, ela tinha freio a disco, ela tinha lameiro cromado e bipartido, que é muito raro. Ela tinha um lameiro médio, que tem pequeno, médio, grande. E o lameiro, ele tinha uma chapinha metálica de alumínio, depois a gente foi ver, que ele próprio fez no fundo do quintal dele. A gente conseguiu identificar isso em duas multas de trânsito. Então isso foi fundamental para a gente identificar a motocicleta, provar para o Poder Judiciário... Estava no nome dele a moto? Sim, estava no nome dele. Nós tínhamos lá no meu cartório duas linhas de investigação. Primeira linha, a gente já sabia que estava atrás da moto. Então, primeiro, tínhamos uma equipe cuidando só de levantamento de cada pessoa, que tivesse uma moto igual àquela, uma CG preta. Agora, imagina milhares e milhares de pessoas aqui em Goiás, e a gente ainda trabalhava só com a possibilidade. Porque essa moto poderia ser clonada, ela poderia ser roubada, ela poderia ser financiada, ela poderia estar registrada em outro estado. E ela sempre aparecia, essa moto sempre aparecia nos crimes? Na maior parte? Em contexto, em todos os casos, a moto foi a mesma. Então, em determinado momento da investigação, lá depois de um mês e meio de investigação, os colegas começaram a exaurir os meios de investigação naqueles casos. Daí começou a ganhar força a tese de um homicida só. Para localizar esse homicida, a gente tinha denúncia anônima direto, então a gente distribuía essas denúncias anônimas das mais loucas possíveis. A gente tinha nossas equipes trabalhando, nós mesmos chegamos a prender uma pessoa que estava com o celular roubado de uma das vítimas. Então, assim, foram várias coisas antes de chegar no Tiago. E o Tiago a gente só chegou porque a gente conseguiu provar que a motocicleta dele era única, exclusiva, tínhamos as características físicas dele e representamos ao judiciário por aquela pessoa, com aquela característica física, em cima de uma moto daquele jeito. Mas não sabia onde ele morava e onde ele estava, não? Não. A nossa expectativa era prendê-lo em um dos locais onde ele havia tomado multa. Caminho de paca. Se passou lá uma vez, vai passar de novo. Caminho de quê? Caminho de paca. Ah, caminho de paca, onde ela passa sempre. Exatamente. É uma gíria policial. Uma analogia... A caça, né? A caça. A caça de paca é assim. Vê o trilheiro da paca, espera que uma hora ela passe ali novamente para se alimentar. Então, nossa ideia era pegá-lo em um dos pontos onde ele havia tomado multa, eram dois pontos, e ainda nos postos de combustíveis da região. A gente sabia que a região dele era próxima do dergo para cima. Bom, a moto estava no nome dele. Em geral, tem o endereço da pessoa. Sim. Naturalmente, a polícia checou. Esse endereço não era? Não. A placa que ele usava sempre era falsa. Ah, era falsa. Era falsa. Nunca usava com a mesma placa. Ah, entendi. Então, ele furtava algumas placas. Inclusive, em um desses furtos, o pessoal da inteligência capturou imagens dele no mercado lá na região norte de Goiânia. Imagens muito boas, as mais claras que nós tínhamos dele até aquele momento. Ah, eu guardo na memória aquela cena da prisão dele, que foi ali na Castela Branca, em frente a uma substação de energia elétrica. Você me contou hoje que era três da tarde. Eu tinha na cabeça que era de noite, mas era às três da tarde. Como é que foi aquele momento ali? Era um desses caminhos de paca? Era ali? Não. Ali foi coincidência divina. Ah, é? Foi Deus agenda. Nós já tínhamos mandado de prisão e estávamos atrás dele desde quinta-feira. Na sexta-feira, nós ficamos das sete horas da noite até às onze e meia da noite num desses pontos, na C1 com a C4. Deu onze horas da noite, um polícia olha para o outro e fala, poxa, a gente está esperando alguma coisa que pode não acontecer no próximo mês, né? Vamos embora? Tá bom, vamos desmontar a equipe, peguei a minha moto, eu tinha ido com a minha moto particular, fui embora para casa. Quando cheguei em casa, era por volta de uma hora da manhã, ele tenta matar a Janaína, acredito que seja a Janaína, três quadras acima de onde nós estávamos e passou por ali. Ele só não matou a moça porque a arma lencou, a arma falhou. E ele passa por onde nós estávamos. Nossa, a gente ficou louco. Eu sei que eu peguei meu... isso foi numa sexta-feira. Vocês viram ele na moto ou é ele? Não. Nesse dia a gente já tinha desmobilizado, a gente saiu de lá às onze horas da noite, onze e meia, e ele passou por lá às onze e meia da madrugada. Nós estávamos no caminho certo, só que faltou um pouquinho de paciência para a gente pegar ele naquele dia. Daí no sábado eu rodei toda a região onde a gente pensava que ele morava, inclusive o Vera Cruz, mas nada, não achamos nada. Eu liguei para o doutor Deusni, que era o responsável pela coordenação da Força Tarefa, e pedi, olha, vamos abrir a situação do mandado, pelo menos para alguns policiais, um grupo seleto de policiais, que a gente pega ele. Porque a gente tinha um probleminha. Você fala assim, por que não divulgava as características da moto na imprensa? Ah, ok. E espantar ele? Ele tirava o lameiro ali e acabou. Ele não precisaria nem vender a moto, ele só tirava aqueles acessórios. Eu nunca mais chegava nele. Então a gente conseguiu... Tirava só uma moto preta comum. E a gente não tinha mais como identificá-la. Por esse motivo, não. Só se por outras características. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu o auditório na quarta-feira de tarde. Era para ser de manhã essa reunião, foi marcada para tarde. Mais de 220 policiais reunidos. E cada um saiu com um envelope, com as características do rapaz, que a gente procurava, as características da motocicleta. E um ponto determinado. Que era um posto de gasolina, que era um cruzamento aqui da capital. Numa dessas... Depois de aproximadamente uma hora e meia de reunião, eu saio para fumar. O doutor Deuslin me liga. Douglas, o Lott me ligou aqui falando que essa moto, um cara branco, em cima dessa, de uma moto igual a que você me falou que era única. Ele achou lá na Castelo Branco. Falei, leva lá para a delegacia, deixa eu dar uma olhada, deixa eu conversar com ele. Até então, ninguém sabia quem era o Tiago. Daí foi a primeira vez que eu vi o Tiago. Na viatura, algemado para trás. Ele me viu e falou... Peraí, eu preciso voltar lá naquele ponto, lá da Castelo Branco. Aí vocês foram para lá, para Castelo Branco, para qualquer lugar? Não, eu falei, me traz o preso para eu ver se é realmente ele e a moto. Ah, tá. Foi outra equipe que pegou. Foi outra equipe, não foi a gente. Ah, entendi. Você não estava naquele momento. Foi uma equipe da inteligência. Ah, tá. A gente estava dividindo esses 250... Pararam ele por causa dessas características. Exatamente. Um homem grande, branco... Daí que foi a ação de Deus. O colega não passaria por ali. Ele só foi ali buscar a carteira dele que eles iam lanchar e depois eles iam para o ponto de... É, tem uma intervenção aí superior. Tem uma intervenção divina aí, não tem jeito. Eu sei que quando trouxe o Tiago até a gente, ele questionou porque estava preso, ele era um cidadão de bem, aquilo lá era um absurdo. Eu falei, espera, cadê a moto? Quando a moto chega, dez minutos depois, eu confiro item por item. Falei, é ela, não tem jeito. Falei, agora você é meu, vem cá. Alguém quer participar do interrogatório? Não. Daí ele ficou, a gente ficou quase quatro horas e meia interrogando ele. Ele negou durante muito tempo, porque depois ele falou que... Que a prisão dele próprio era um alívio para ele também, porque ele não aguentava mais aquela situação. Ele entregou rápido ou ele demorou muito? Foi um jogo mental ali muito grande. Eu li alguns livros, inclusive, de psicologia psicopata antes, quando eu já tinha a certeza que era uma pessoa, eu me preparei bastante para o interrogatório. E a gente, tanto minha equipe quanto eu, a gente soube trabalhar essa parte do interrogatório, sem falsa modéstia, muito bem. A gente conseguiu entrar na cabeça dele fazendo que ele confessasse o crime. Primeiramente, ele era muito... Era não, ele era muito organizado. Primeiramente, ele foi revistado. Ele teve as calças baixadas, para a gente ver se não tinha nenhuma arma junto, escondida, algum canivete. Então, ele chegou com a calça mal abutuada, mas o cinto mal colocado. A gente deixou ele daquele jeito. E eu via que aquilo lá estava incomodando ele. Daí eu pegava a minha mesa, eu bagunçava toda a minha mesa. E ele, sem falar nada. E ele muito incomodado. Daí eu arrumei a minha mesa certinho. E eu via que ele melhorou um pouquinho. Só que ele não me fitava os olhos, ele não me olhava nunca. Daí eu autorizei o pessoal a tirar o gema dele para ele se arrumar. O homem tem que andar bem alinhado. Obrigado, doutor, eu estava precisando. Eu estava precisando. Meio que conquistar a confiança dele. Exatamente. Daí, depois de muito tempo, de uns 40 minutos, eu comecei a falar. Até então, só tinha falado isso para deixar arrumar o cinto dele. Daí eu comecei a falar o trabalho que ele tinha dado para o estado de Goiás, até a prisão dele. Falei, você conseguiu parar o estado. Mais de 220 policiais se mobilizaram hoje só para te prender. E todos os policiais querem a sua cabeça. Parabéns por ficar livre tanto tempo, apesar de tanta barbaridade que você fez. Nisso ele ainda não me olhou. Daí expliquei quem era a gente, um pouquinho da nossa história. E, quando eu vi que ele estava confiante bastante do que a gente estava falando, eu virei para ele e perguntei, e aí? Qual foi a primeira mulher? Eu já sei de tudo. Qual foi a primeira mulher que você matou? Foi a primeira vez que ele me olhou nos olhos. Ele levantou os olhos. Não comecei matando mulher. Falei, ah, isso eu já sabia. Sabia nada, né? Quero saber quantas pessoas você já matou. Imaginando 10, 15, 20 pessoas no máximo. Daí ele me solta que eu já tinha matado 42 pessoas. Falei, é, está mais ou menos na ideia que eu tinha. Eu não podia baixar a guarda ali também, porque, senão, ele parava de falar e acabou o interrogatório. Daí, peguei um chumaço de papel e comecei anotando cada um dos crimes. Falei, vamos falar de cada um dos crimes. Parte foi gravado, parte não foi gravada, porque ele não estava à vontade para se deixar gravar naquele momento. E, quando acabou, só tinha 39 homicídios confessados. Então, tem três homicídios aí que ele não quis falar de jeito nenhum. Douglas, o nosso podcast só tem 15 minutos. Sim. Eu lamento ter que encerrar, mas eu te peço mais 15 minutos, pode? Claro. E a gente fica devendo para você ir de casa, para a semana que vem, a segunda parte dessa entrevista, que essa história é cabulosa, mas é muito fascinante. E eu espero você na semana que vem, tá bom?